Rodrigo Domingos a lateralizar para Leandro Ferreira, a colocar a bola novamente em Rodrigo Domingos, vai à linha tentar o cruzamento, excelente, Jean-Baptiste a fazer o corte, e se ali um pronto-seco. ...ainda chegar com perigo à baliza de Ornicek, este jogador da Académica. Atenção ao cruzamento, novo corte, foi de... ...ainda a tentar tirar dali a bola, tremendo erro por parte de Faustino Manga, o passe que era para o guardião saiu com pouca força e estava do terreno, tentava chegar àquela bola para a Tricotito, e agora mais uma vez o remato a meia distância, mas interceptou, apesar de Galvani estar ali pronto para segurar, sem a oposição. Segue à Académica, Rodrigo Domingos, para Leandro Ferreira, Rodrigo Domingos, agora a aparecer nas costas de Leandro, tira o cruzamento, Pedro Pinho não consegue chegar à bola, para Rodrigo, tira o cruzamento, sai a flágua da baliza e segura. Por favor da Académica, Vasco Gomes, coloca aqui em Rodrigo Domingos, costinha, que chega aqui à equipa dos estudantes, vindo do Famalicão, já cobrou ao primeiro posto, aliviado pelo homem do Portimorense, ainda vai aqui pingando, perto da área do Portimorense, costinha a tentar agora... Este é Faustino Manga. Tempo de intervalo, aqui no estádio municipal, Sérgio Conceição, chega a Rodrigo Domingos, aqui o apoio curto junto à linha. Faustino Manga, João Tiago também pode jogar no meio campo, mas o jogador mais recuado do meio campo, parece-me que vai ser Vasco Gomes, nesta forma. Rodrigo Domingos, corta António Silva. Lançamento para Rodrigo Domingos, coloca aqui pé direito, mas só lá aparece Vasco Rami para o corte, Vasco Gomes, entrega para Rodrigo Domingos, e depois atrasa para o guarda-redas Faustino. Movimentação do jogador da equipa da Académica, e depois Patrick a deixar mais para trás, para Rodrigo Domingos, Henrique Chocu, corta de Rodrigo Domingos, Alva oportunidade para o Benfica, ameaçado, atenção a Pedro Santos, vai aqui no 1 para 1, e o corte ali, ao leve de Rodrigo Domingos, ganha por ele, perante a pressão de Patrick, entrega para António Silva. Passa aqui para o lado direito, velocidade da Filipe Cruz, mas vai lá e faz o corte, também Rodrigo Domingos, acompanhar a movimentação do lateral direito. e vamos ter o pontapé de Baliza, aparentemente. O Rafael Pires não está a ter uma missão nada fácil, com o grupinho. Pode sair a 6 jogadores da Académica no interior da grande área. Bate aqui direto, Rodrigo Domingos, fácil para Samuel Soares. bocas oportunidades, as equipas, para já não muito inspiradas, neste encontro, depois de terem remado bem, levar a bola mais para a frente. Nem sempre tem conseguido remar contra a Maré, mas tem tentado. A bola vem para Filipe Cruz, já dentro da grande área lateral, não ganha aqui o duelo com Rodrigo Domingos. Entrega a bola para Tomás Costa, para Pedro Pinho, Rodrigo Domingos. Corto de Filipe Cruz. Lançamento para o jogador, não conseguiu dar. Saiu cedo na partida. Fez a formação no São Roque, nos Açores. Está na Académica, desde 2018-2019. Rodrigo Domingos. Coloca aqui para... Miguel Ventura, tenta subir à Académica, mas tem capacidade para acompanhar ali Diogo Santos. Cruzamento e o corte de Marcos Rami. E Luís Semedo, muito bem, ajuda a defesa. Depois perde a bola para Rodrigo Domingos. Fez bem tudo no primeiro momento, depois arriscou no segundo. Ia cobrir ali o primeiro posto da melhor maneira, Samuel Soares. Leandro Ferreira, para o pontapé. Seu jogadas, tu dava em aqui, que desperdício! Que falhanço, inacreditável! Faustino Manga ali, entregar a bola, digamos, para fora do terreno do jogo. houve uma defesa importante de Samuel Soares. Conseguiu ali fazer. Só irá fazer os 17 para se ter uma ideia no próximo verão. De qualificação, para a Taça Revelação, oito equipas à procura apenas de dois lugares que dão acesso a esses quartos de final. portanto, só os dois primeiros lugares interessam e a competitividade vai ser dura e longa. da Académica a procurar ali ficar com a bola o Caio. Tem de novamente ir lá atrás a equipa da Académica e tira para fora o guardião Pelo Francisco. Estava pressionando. O cara ainda assim consegue libertar. A bola pode sobrar ali para a direita para o Alvarez, mas cortou a equipa da Académica. Recuperaram, no entanto, o voo espanhol David Alvarez. Lhe ocuparam depois a atrasar para o guardião Antalbenz. deixa a bola nos pés. Trolinhas já teve autorização para regressar. Bola lançada para a direita para Alvarez. Posição legal, mas a chegar primeiro agora Rodrigo do que o espanhol do Vitória. do Vitória. Na grande área o guarda-redes Pedro Francisco chega primeiro que Gonçalo Oliveira destrói a Académica. Tenta vir pela primeira vez para o ataque. Do único golo da partida até o momento, muito cedo aos 4 minutos o Boa Vista entra praticamente a perder. Recebe Rodrigo Domingos. Roda e joga no meio com João Tiago. Uma grande recuperação de Pedro Pinho foi e Matheus Silva bate para a frente a equipa da Académica. Vai lá Tito faz de qualquer maneira Bernardo Conceição. fica ainda dona de bola a equipa da Académica. Está muito mais confiante. Dificuldades para aí. Sista Académica Pedro Pinho com Vasco Gomes dar para Rodrigo Domingos tem o apoio de Tito devolve a Rodrigo Domingos mas perde a organização ofensiva dos jogadores da Académica. Agora pela esquerda Rodrigo Domingos Tito recebe dentro da grande área atenção ao sul-africano é bom de bola cruzamento Tomás Costa cabeceamento de Rafael Pires. Parte de Rodrigo Domingos pé esquerdo por cima da barra da baliza de Boa Vista. Estava lá João Gonçalves a controlar a tragédia o contra-ataque académico aqui a entrada do Zé Augusto muito forte acerta na bola mas é uma entrada fica ali com dificuldades o jogador da Académica e depois ganha tem dois adversários consegue tocar para Zé Augusto atenção ali ao apoio de Calani e fato para Zé Augusto. Atenção a Gonçalo Oliveira lá está o avançado que veio do Deportivo da Corunha lá vai Gonçalo a tentada ganhar ali o lance com Rodrigo Domingos